Bom dia, comunidade! A paraxá dessa semana, a paraxá Veit Hanan, a Torah fala para nós um versículo que fala sobre a mitzvah da unicidade de Deus. Um versículo conhecido porque ele faz parte de uma das nossas rezas, do Alenu Le Shabeah, que nós terminamos todas as nossas tefilot com o Alenu Le Shabeah. E lá está escrito, que é um versículo da nossa paraxá, Veit Adada Hayom, Vahashavotai Levaverha, saiba hoje e coloque no seu coração que Hashem, ele é o Deus, no céu acima, na terra embaixo, em Od. Não tem mais, não tem mais. Ou seja, esse versículo vem falar para nós, ensinar para nós sobre a mitzvah da unicidade de Deus, que só existe um Deus. Mas os sábios explicam para nós que esse versículo não vem apenas ensinar para nós que existe um Deus. É óbvio que só existe um Deus. Isso aqui no versículo não precisava falar para a gente. O versículo vem ensinar que em Od não tem mais, quer dizer, não tem mais nada nesse mundo a não ser Deus. Ou seja, esse é um princípio básico do judaísmo. Uma diferença entre judaísmo e outras religiões monoteístas, que também acreditam em um Deus só. A gente não acredita apenas em um Deus só. A gente acredita que o mundo inteiro, tudo que existe é, na verdade, manifestação da presença e do poder de Deus que está em todas as coisas. O Rebbe Admoraz Akene de Trasnotanha, abordando sobre esse assunto, a ideia dos filósofos de antigamente. que os filósofos falaram que é verdade, Deus criou o mundo, que não tem outra pessoa que possa criar o mundo. Deus é o criador do mundo, o mundo não tem como se criar sozinho e não tem ninguém que seja capaz de criar o mundo senão Deus. Mas depois que Deus criou o mundo, Deus deixou o mundo na mão dos astros e tem a natureza que rege o mundo. Deus não tem mais nada a ver com o mundo. Igual, eles compararam, igual a um marceneiro, que quando ele constrói uma cadeira, ele fabrica uma cadeira, depois que a cadeira já está pronta, o marceneiro pode ir embora, a cadeira vai continuar sendo cadeira, ela não vai se desintegrar, vai continuar sendo cadeira mesmo que o marceneiro foi embora. Até se o marceneiro morrer, Deus do livre, a cadeira vai continuar existindo. Assim eles falam, é verdade que não existe uma cadeira que se faz sozinha, alguém fez ela, não existe o mundo se fazer sozinho, alguém fez o mundo, Deus fez o mundo, mas depois que ele fez o mundo, ele abandonou o mundo na mão dos astros, na mão da natureza. Explica a Dumouros a quem? Que eles tiveram um pequeno equívoco, um pequeno grande equívoco nessa comparação, porque o marceneiro, ele não cria uma cadeira, ele faz uma cadeira. O marceneiro, ele pega a madeira que já existia, o prego que já existia, o parafuso que já existia, o serrote que já existia, o marteiro que já existia, ele pega um bocado de coisa que já existia, e usa para transformar. Aquela tábua de madeira, agora virou pé, virou encosto, mas ele não criou nada, ele apenas transformou. Então, por isso, já que aquela madeira e aquele material todo existia, antes do marceneiro botar a mão nele, vai continuar existindo, depois que o marceneiro tirar a mão dele. Mas isso não tem nada a ver com a criação do mundo. Na criação do mundo, o mundo não existia. E a partir do não existência do mundo, Deus fez o mundo existir. Quando eu faço uma criação, quando eu crio algo que não existe, eu tenho que estar o tempo todo dando criação para aquilo ali, senão aquilo ali vai deixar de existir. Certo? Então, na verdade, o que o versículo quer ensinar para nós, não somente que só existe um Deus, não somente que não existe mais Deus, isso é óbvio, mas ele quer ensinar para nós que tudo no mundo é a existência de Deus que está dando o tempo todo para tudo. Ou seja, na verdade, o mundo, ele é Deus. É Deus emanando existência, vida e existência para que tudo continue funcionando. Certo? Porque quando Deus criou o Sol, o Sol não existia. e Deus fez o Sol passar a existir. Então, se ele passou a existir, ele tem que estar o tempo todo dando existência para aquilo ali. Certo? Ou seja, o Deus está chamado, é um conceito na Kabbalah, chamado a força do Criador na criatura. Senão, não tem como funcionar. Eu tenho um exemplo para a gente entender isso aqui. Um brinquedo que é quem é da minha idade para mais, sempre com certeza brincou com esse brinquedo, que era um tubozinho com uma cestinha, e tinha uma bolinha de isopor. A gente soprava e a bolinha ficava no ar. Quanto tempo a bolinha ficava no ar? O tempo todo que durava o nosso sopro. E se eu pegasse esse charutinho, essa cestinha, e botasse numa bombinha de ar, botasse na tomada, eu podia ficar um dia, dois dias, 50 anos, o tempo todo que estivesse na tomada, ele ia ficar, a bolinha de isopor, ia ficar flutuando aqui em cima da cestinha. Mas se de menos que tenha 50 anos, a cestinha flutuando aqui em cima, se eu tirar da tomada um segundo, pum, na mesma hora a cestinha cai, a bolinha cai. Por quê? Porque a bolinha não fica no ar. Não existe essa característica de uma bolinha de isopor ficar no ar. Eu é que estou fazendo com que ela exista essa característica, Eu tenho que estar o tempo todo soprando, o tempo todo jogando no ar, certo? Ou seja, o mundo não existia e Deus fez ele existir. Então, toda a natureza que Deus criou, como está descrito na Torá, no Gênesis, toda a criação do mundo, que Deus criou os animais, plantas, planetas, galáxias, céu, terra, tudo, oceanos, mares, isso é uma coisa que Deus está o tempo todo recriando a cada minuto, dando vida à existência. Então, não somente que existe um único Deus que está no mundo, mas o mundo inteiro, nada mais é do que a existência de Deus e a energia de Deus que está dando vida e existência para tudo a cada momento. Essa é a verdadeira mitzvah da unicidade de Deus. Não somente que existe só um Deus, mas que tudo está dependendo completamente da força de Deus que está em cada criatura e criatura. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.